Me chamaram pra... Bicho... Acampar. Acampar é uma parada que não faz sentido, assim. As pessoas vão acampar pra quê? Pra encontrar o meu eu. Aí tu vai encontrar o teu eu e levar ele pra uma barraca? Leva pra comer um sushi, caralho. Leva pro teu eu pro encontro decente. Não. Eu nunca encontrei meu eu. É a primeira vez que eu vou levar meu eu, vou levar pra uma bosta dessa. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso comigo. Que sacanagem da porra comigo. Eu sou tão legal comigo mesmo. Aí eu fui acampar... Faz tempo fui acampar num lugar chamado Pipa. No Rio Grande do Norte. Cheguei lá pra acampar. Aí você vai entrar num negócio pra acampar lá. Aí tem um caba lá que eu não sei como é que chama o cara. O dono do ambiente. O senhor feudal das barracas. Um ser humano lá. Aí ele chegou e disse... Gente! Não sei se já teve gente que se hospedou aqui, mas... Esse ano tamo com novidade. Esse ano a gente tá com energia elétrica. Acho muito, muito a audácia do cara se empolgar com energia elétrica. Esse cara vê um drone e ele enlouquece. O cara tá pirando com energia? Tem um drone que... Vai ficar louco. Eu falei, bicho, tá bom, tem energia elétrica? Ele é? Aí ele fez assim, e ali ó... Em cada árvore tem uma tomada. Se é uma tomada, ele é uma tomada. E o pessoal tava comigo, caralho, tomada na árvore! Que foda! Lá no quarto tem cinco tomadas, ninguém nunca elogiou. Cheio de tomada lá no quarto. Ninguém nunca falou nada. Eu vou até começar a me amostrar agora com a tomada. A menina falou lá em casa, você quer um vinho, uma cerveja? Carregar o celular? Cheio de tomada aqui! As pessoas se empolgando com tomada. Aí ele fala, mas Rodrigo é uma tomada na árvore, como é que funciona? Eu não sei como é que funciona a da parede e eu vou saber na árvore. Tem coisa de tecnologia que eu não sei como é que funciona, não. Gente, a tecnologia veio pra... Pô, relógio aqui, ó. É porque eu acho que a campanha é abdicada da tecnologia. Ok, eu tô com esse relógio aqui, é um relógio que... Pô, esse relógio faz tudo pra mim. Esse relógio aqui, ele me diz quantas horas eu durmo. Ele me disse quais são as horas na madrugada que eu tô com pesadelo. Eu nem sabia que eu tinha pesadelo. Aí eu vou ter que ir num psicólogo agora. Dizer, irmão, eu tô com pesadelo. Ele vai dizer, como é que você sabe? Eu disse, eu não sei não, a Samsung me disse. Tem coisas que a gente não tem conhecimento. É tipo, montar a barraca. Vai chegar no acampamento, fui montar a barraca. Porque não vem de barraca pronta. Faz barraca pronta, gente. É difícil montar a barraca. Imagina você chegar num hotel. Um hotel normal, sem ser acampamento. Você chegar num hotel, faz o check-in. Aí o cara vai, te dá tijolo e cimento. Fala, agora monta teu quarto, filha da porra. É isso o acampamento. E lá vai você, com a porra de uma barraca cheia de cano. Aí sobra uns 18 canos. Aí você fica torcendo pra que não faça falta depois. Você termina de montar a barraca, a barraca já tá com areia dentro. Acabei de montar. Como é que já tem areia dentro dessa porra? Aí vai comer de noite. Aí a galera liga, bota fogueira. Aí pega marshmallow. A gente nem gosta de marshmallow. Isso é coisa de americano. E eu pensando, porra, podia estar em casa com o iFood. O iFood vindo até mim. Pô, tô com o iFood Premium. Eu não pago mais taxa de entrega. De tanto que eu... iFood Premium. Eu não pago. Eu moro em São Paulo, peço taxa de entrega agora de 32 reais o delivery. Eu peço, foda-se. 32 reais. O cara com sua porra eu não pago. Meu risoto agora tá vindo de Corolla. Ele vem no banco de trás. A primeira gafada que me dá é o do cara do delivery no aviãozinho. É isso. É essa a vida que eu quero. Não é esse carro. Aí você acorda, bicho. Aí você dorme lá. É horrível pra dormir que você vai girando com o sol indo junto com você. Aí você ac... Esse acampamento que eu fui pra acordar tinha um galo. Bicho, tinha um galo. Eu disse, eu vim acampar numa fazenda. Como é que tem um galo nessa porra? E o galo canta muito cedo. É 5h20, 5h30 a porra do galo tá cantando. Bicho, o galo não tem botão soneca. Ele... É um despertador que não desliga. Você chega e fala, galo, já acordei! E ele tá nem aí. Tá nem aí. Para! Eu queria matar o galo. Onde você vai matar esse galo? Segundo dia, onde você vai matar o galo? Eu tava pensando em acordar antes, colocar um despertador pra tocar 20 minutos antes. Do lado do galo. Porque eu queria ver o galo acordando assim. Abrindo o olho. Vai furando o sol e você... Tem sol não, filha da puta! Vai! Isso aqui é celular! As pessoas vão acampar sem que é pra encontrar a natureza, pra depois encontrar o seu eu e depois volta e diz que a vida tá melhor. Lógico que a vida tá melhor. Sua vida tava ruim, aí você vai pro lugar que é uma bosta. Aí você quando volta, você fala, porra, ventilador de teto até que é legal. Muito obrigado, senhoras e senhores. São Rodrigo Marcos. Até a próxima. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos